E uma coisa que eu ia te perguntar além da saúde, imagina, saúde além de ser embaixadora da Playstation, como é que é a sua parceria com a Warner? Só um pouquinho me afoguei. Vai lá, vai lá tranquilo. Deixa eu tirar ela da tela um pouquinho, só pra ela se recuperar vão curtindo, vão compartilhando vão curtindo, vão compartilhando, gente, pra todo mundo ir acompanhando, normal acontecem aqui, imprevistos Obrigado aí a Sabrina, Bruna, todo mundo que tá nos acompanhando. Tá melhor? Voltei. Nossa, a voz, olha só Engasgo, normal Não, ela engasgou. Sabe quando você vai falando e eu tenho água aqui e vai fazendo fóssegas na garganta, por isso que quando a gente vai apresentar, ela sempre tem falando com duas garrafinhas embaixo Mas exatamente, a gente faz isso pra ser mais palpável né? E eu falo que ser criadora de conteúdo é que nem ter um stand-up quando a gente tá com o público Sim Porque a pessoa, o comediante ele mede a plateia pelo riso A gente mede pela essa devolutiva do público de buscar te conhecer buscar saber a tua ideia sobre lançamentos É muito bacana teve o lançamento de Gotham Knights e teve vários seguidores Muito recente inclusive está incrível É um dos jogos que me prenderam muito nesse último últimos dias, né? Porque é bem recente foi dia 21 E eu tenho vivido pra esse jogo não tenho jogado mais nenhum outro porque a trama tá muito bacana Mas eu tive vários várias perguntas o pessoal mandando mensagem lê vale a pena tá bacana Então essa entrega pra eles é muito importante e eu saber que eles estão confiando naquilo que eu falo buscando mais é importante Uhum E o Gotham Knights foi fruto da sua parceria com a Warner, né? Foi Como é que foi essa parceria com eles? Queria entender um pouco A Warner, eu conheci ela em 2016 em Big City, em Curitiba porque eu sou natural de Curitiba, né? Hoje eu moro em São Paulo mas eu sou de Curitiba E eu conheci eles lá basicamente batendo na porta eu falei assim olha, posso entrevistar vocês? Entender como é que funciona o trabalho de vocês? E ali já começou a gerar um relacionamento desde então a gente começa a trabalhar junto e hoje a gente tem vários várias ativações em conjunto, né? Faz parte eu faço parte do grupo de Warner Players são alguns influenciadores que são selecionados fixos da Warner então a gente recebe mesmo muitas novidades de primeira mão isso é muito legal e eles têm um cuidado muito especial com o influenciador por saber a importância dessa entrega para o público, sabe? E eles sempre me apoiaram toda ideia maluca que eu cheguei eles sempre me apoiaram ou falaram assim vamos reformular isso para que a gente consiga justificar trabalhar com empresas grandes é bem complexo, né? É muito mais complexo do que a galera possa imaginar Elas têm muitas regras, né? É muito A Playstation mesmo e a Warner são gigantes mas tudo passa por uma aprovação até então muitas ideias são barradas Exato E a gente tem que pedir essa aprovação Então ter um grupo de influenciadores que faz tudo isso e tem o apoio deles é sensacional Então Vamos lá.